Música Olá, estamos de volta com as principais notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta quarta-feira. Foi divulgado hoje o cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O documento traz informações sobre os locais de prova dos mais de 8 milhões e 600 mil participantes. Contagem regressiva para o Enem 2016. Faltando pouco mais de 15 dias para as provas, a Agatha, a Ilana e a Emily aproveitam todo o tempo que tem para estudar. Elas participam de aulas intensivas com conteúdo específico para o Enem nesta escola de curso preparatório de Brasília. A gente tenta estudar mais agora, que está na reta final, para se sentir mais preparado na hora da prova, para você não chegar e ter aquele nervosismo de chegar e não ter estudado alguma coisa. Na reta final a gente se dedica mais a fazer questões, como os professores sugerem, da gente fazer mais exercícios, porque na reta final já não dá mais assim para estudar como antes. Passar o mais rápido possível, porque o que a gente quer mesmo é sair do cursinho e estar na faculdade, porque quando a gente entrar na faculdade a gente vai se sentir um pouco mais estável, fazendo o que a gente quer e é só o que a gente pensa no momento. E é bom que elas se preparem mesmo, porque a concorrência vai ser alta. Neste ano, mais de 8 milhões e 600 mil candidatos vão fazer a prova do Enem em cerca de 1.700 municípios. E os inscritos já podem acessar os cartões com endereço dos locais de prova pela internet ou por meio do aplicativo Enem 2016. O Ministério da Educação recomenda que os candidatos conheçam os locais de prova com antecedência. As provas deste ano serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados a 1 hora da tarde, no horário de Brasília. E neste ano vai ter uma novidade, a coleta de dados por meio da impressão digital. O sistema biométrico é uma novidade que vai assegurar segurança de que um cidadão não vai se submeter à prova do Enem em nome de outro. E isso vai ser acompanhado diretamente pela própria Polícia Federal, em testes na hora da realização da prova ou posteriormente para a identificação de eventual tentativa de fraude à prova do Enem. E esta semana o Congresso Nacional aprovou crédito extra de 1 bilhão e 100 milhões de reais para o Ministério da Educação garantir a realização do Enem e o pagamento do financiamento ao estudante do ensino superior. Desse total, 400 milhões de reais serão para o Exame Nacional do Ensino Médio e os outros 702 milhões de reais para o FIES. O ministro da Educação, Mendonça Filho, comentou sobre o dinheiro destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil. A aprovação do crédito suplementar de 700 milhões de reais permitirá a renovação de 1,5 milhão de contratos antigos e 75 mil novos contratos de financiamento para viabilizar o acesso à educação superior para milhares de jovens brasileiros, o que é uma coisa muito positiva. Agora tudo está normalizado e o FNDE adotará as medidas necessárias ao atendimento dos jovens que dependem de financiamento estudantil para se manter nas universidades e faculdades do Brasil. O Ministério da Saúde anunciou investimentos de quase 6 bilhões e meio de reais. Parte dos recursos vai ser utilizada na produção nacional de medicamentos biológicos, o que deve representar uma economia nos preços de até 30% para o Sistema Único de Saúde. Os recursos vão incentivar a produção nacional de medicamentos, insumos e tecnologias médicas. A nova política de plataformas inteligentes de tecnologia em saúde foi anunciada nesta quarta-feira. Quase 6 bilhões e meio de reais vão ser investidos e devem gerar 7.400 empregos qualificados no setor. O dinheiro é de laboratórios privados e os investimentos foram possíveis a partir de parcerias firmadas pelo Ministério da Saúde. Três novas fábricas de remédios devem ser construídas na Fiocruz, Butantan e Tecpar. Nós estamos buscando parceiros tecnológicos que tenham no seu pipeline outros MABs, outras novas moléculas que estão ainda para ser lançadas e que possam ter a transferência também para o Brasil. Então nós estamos não só trazendo o produto que já está no mercado, mas outros que virão nessas parcerias. Então é muito bom para o Brasil. O Brasil se tornará um player importante na produção de biológicos mundialmente. As fábricas vão produzir medicamentos biológicos como remédios usados no tratamento de câncer, soros contra a raiva e picadas de animais venenosos e vacinas para gripe, hepatite A e HPV. Na área de remédios sintéticos vão ter incentivo às parcerias para a fabricação de medicamentos para HIV, AIDS, tuberculose, Alzheimer. Um dos objetivos do Ministério da Saúde é tornar os laboratórios públicos mais competitivos e sustentáveis. Para isso, a nova política reorganiza as parcerias de desenvolvimento produtivo, as PDPs, que permitem a transferência de tecnologia para a produção nacional de medicamentos. Com as medidas, também serão beneficiados os pacientes com doenças raras e negligenciadas. E assim, a expectativa do governo é aumentar a assistência a essa população e diminuir a busca judicial por medicamentos. Nós poderemos pegar aqueles medicamentos que estão mais judicializados e fazer uma encomenda tecnológica desse medicamento e iniciar a produção no Brasil. Acabamos, daí incorporamos no SUS e acabamos com a judicialização. A avaliação positiva do governo do presidente Michel Temer subiu de 11,3% em junho para 14,6% neste mês. Os dados são da pesquisa CNT-MDA. O levantamento também mostra que quase 41% dos entrevistados conhecem ou ouviram falar da PEC que limita os gastos públicos. Os dados apontam que 60,4% dos brasileiros são favoráveis à proposta, enquanto 32,5% são contra. Quando questionado sobre a relação do governo com o Congresso Nacional, 58% dos brasileiros consideram que Michel Temer terá apoio suficiente para realizar mudanças e 29,2% acreditam que não terá. No cenário estadual, 28,9% avaliam o governador de seu estado como ótimo ou bom e 30,9% como ruim ou péssimo. Nas prefeituras, 36,6% avaliam o prefeito de sua cidade como bom ou ótimo e 37,7% como ruim ou péssimo. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR no dia. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.